Então eu vou tocar umas coisas meio velhas aí pra vocês. Tipo o quê? É isso que eu quero. Tudo bem. Que escuta a Paris. Que escuta a Paris! Bom, então tá um bagulhinho Quem conhecer vai ganhar um certificado de fã muito raiz E agora que você não faz essa canção Esvazerá o ojo do seu coração Viu que não é assim que você vai parar de chorar Pois teus olhos que não podem nem mais se fechar Se toda vez que fecham te fazer lembrar Em horas que a mente desiste em vagar Pra te fazer chorar Pare de chorar Feche seus olhos e durma Viva sonhar Viva sonhar Os seus olhos Viva sonhar Viva sonhar Viva sonhar E uma razão pra voltar a amar Aquele que nunca te amou Bem baixinho Então Deixa eu cantar E uma razão pra voltar a dormir E uma razão pra voltar a dormir Então Deixa eu cantar Pra você dormir E nunca mais acordar Do sonho que eu fiz pra ti Uau! 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 Obrigada.